Esse é um cápsule. Nós vamos falar agora do BARD, que é a inteligência artificial do Google, que foi lançada oficialmente em 180 países ao redor do mundo. Então, até aqui, essa inteligência do Google já estava disponível apenas nos Estados Unidos e ontem ela foi liberada para quase todos os países do mundo. E adivinha? Não veio para o Brasil. O mais impressionante é quando você entender o porquê que ela não veio para o Brasil. Essa notícia foi sugerida por um velho barbudo no canto da tela, Gerô, Geri, GGG e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, inteligência artificial é um ramo novo da tecnologia, algo que está crescendo muito e que vai mudar o nosso mundo daqui para frente. Não tenha dúvida. Vai impactar tudo que a gente faz na nossa sociedade daqui para frente. Pode ter certeza disso. Vai ser uma revolução tão grande quando foi a internet. A internet, quando começou, era uma coisa só de curiosos mesmo, né? Pessoal brincando com a internet, mandando e-mail e coisa e tal. E, de repente, a internet foi crescendo, foi crescendo. As empresas começaram a usar. E, de repente, hoje em dia, tudo você faz na internet. Banco está na internet, você manda dinheiro, recebe dinheiro, você compra coisas. Tudo você faz na internet através do seu celular. O mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. E a inteligência artificial, vocês podem ter certeza, vai ter um caminho similar. Agora, ainda é um negócio usado só por pessoas aí, estudantes, para fazer cópia de trabalho e coisas assim. Mas você pode ter certeza que esse ciclo está só começando. Daqui a pouco as empresas vão começar a usar a inteligência artificial em larga escala. Enfim, vamos ter o nosso modo de vida alterado pela inteligência artificial. Mas o mais importante é o seguinte. Quem ficar para trás nesse negócio, quem ficar... Ai, não. Inteligência artificial é ruim. É uma coisa ruim. Não podemos aceitar isso e coisa e tal. Quem for ficando para trás, vai continuar aí mexendo a manivela para rodar a internet manual dele lá. Porque as coisas vão mudar. O mundo vai avançar. Todo mundo vai usar esse tipo de inteligência artificial para melhorar, aumentar a produtividade. Se ficar para trás, você vai ficar para trás. Vai ficar preso ao passado. Eu lembro, na minha época, eu tinha muita gente... Eu via a revolução dos computadores. O pessoal começar a usar computador para tudo e coisa e tal. Antes ainda da internet, só o computador físico. E muita gente tinha resistência. Muita gente da minha idade não gosta de usar computador, não. O que aconteceu com essas pessoas? Elas ficaram para trás. Hoje em dia você não faz nada se você não tiver um computador, um celular. Então não tem jeito. Esse negócio de querer ficar com medo de tecnologia não adianta. Você perde só. E, bem, a inteligência artificial é algo que vai mudar o mundo, certamente. E agora, por que o Google, que é certamente um grande concorrente nessa área, não é quem está no topo da ponta dessa tecnologia, que é a ChatGPT, mas a OpenAI, que tem o ChatGPT, é quem está liderando essa corrida. Mas a Google é uma empresa formidável, é uma empresa com muita capacidade. E, segundo dizem, o BARD é uma inteligência tão impressionante quanto o ChatGPT. E eles lançaram essa lista de 180 países agora com o Brasil de fora. E aí a grande questão que ficou é por que tirarem o Brasil? O Brasil é um dos grandes países do mundo, tem uma população enorme, tem uma população muito ativa na internet. Muita gente usa a internet para várias coisas, inclusive o ChatGPT em si. Por que o Google deixaria o Brasil de fora neste momento? E a triste notícia é essa daqui. Foi levantada pelo Daniel Scott, que justamente o Google está com medo da censura no Brasil. O que faz algum sentido. Para para pensar. Recentemente o Google ousou dar a opinião dele sobre o PL das fake news. E com isso, meu amigo, olha só. Aqui, a PGR está pedindo ao STF o inquérito para investigar diretores da Google e da Telegram por ação contra a PL das fake news. O fato do Google ter botado um link com a opinião do Google sobre o PL, não, não pode. Como assim você tem uma opinião diferente dos deuses do Supremo, do extremo Supremo, careca, cabeça de piroca, Alexandre de Moraes? Você não pode ter opinião diferente dele. A sua opinião tem que ser a dele. Se você divulgar a mesma opinião do Alexandre de Moraes, não tem problema. Mas qualquer outra opinião que você divulgar, você está errado por definição. E aí eles têm razão nesse aspecto. Porque para para pensar. Eu já falei para vocês que o Pacheco está querendo já fazer legislação para regular inteligência artificial. E eu já expliquei como é que isso vai atrasar a inteligência artificial no Brasil. É uma besteira ver esse tipo de coisa como uma solução. Ainda mais uma lei daquele sentido, como a gente tem sido todas as leis agora. Você pode pegar qualquer lei agora. A pele das fake news, o projeto da inteligência artificial, todos eles. Começa com um monte de princípio. Ah, essa lei se baseia no princípio tal, e no princípio tal, e no princípio tal. E o que quer dizer isso? Isso é a pior forma de justpositivismo possível. Por quê? Porque isso aí dá ao juiz o direito de julgar o que ele achar melhor no momento. Ele parte daqueles princípios e não precisa estar nada escrito ali. Segurança jurídica zero que tem essas leis que estão sendo feitas aí. Tanto pele das fake news, quanto da regulamentação da inteligência artificial. Para pra pensar. Se tudo é baseado em princípios, o juiz pode achar que aquilo ali fere um princípio qualquer e pronto. A ideia do justpositivismo era justamente trazer segurança jurídica. Dizer, olha, você pode fazer isso, mas não pode fazer isso. Você tem que ter isso daqui, não pode ter isso daqui. Se você tem uma ordem explícita desse tipo, é fácil você obedecer. É só você obedecer o que está escrito ali e ok, você está dentro da lei. Segurança jurídica. Quando você bota aqui, não, essa lei se baseia no princípio da importância do ser humano e coisa e tal. Aí o juiz pode falar, não, mas essa inteligência artificial aqui está botando o ser humano em segundo plano. É um negócio genérico, é um negócio subjetivo. Você não tem como ter certeza se é ou não é. Não é uma regra clara. Então isso dá margem para o juiz e cada vez mais o judiciário tem aproveitado isso daí para tomar decisão conforme o juiz achar melhor ou pior. O STF tem feito isso o tempo todo na famosa hermenêutica pentadimensional tirada do cu do Alexandre de Moraes. Enfim, olha só isso daqui. O Google ousou publicar a opinião dele sobre a fake news e os diretores vão ser investigados. E não acho que isso aqui é pouca coisa não, porque aquilo que eu falei para vocês, o pessoal tem essa impressão, ah, quem não deve não teme. Você ser investigado não quer dizer nada, se você não fez nada errado não tem problema, você vai ser investigado. Meu amigo, eu já fui investigado e eu digo para vocês, é um inferno a sua vida, meu amigo. Os caras vasculham um monte, ligam para um monte de conhecido seu, buscam um monte de informação, fazem um monte de diligências contra você. Ser investigado já é ruim. Isso é uma coisa que deve ser feita quando você já tem evidências de que a pessoa de fato cometeu alguma coisa séria. Esse caso aqui, olha só, eu falei no vídeo ontem sobre o Telegram, o Alexandre de Moraes não conseguiu dizer qual foi o crime que o Telegram cometeu. Ele disse que o crime era desinformação, sendo que não tem crime de desinformação. Aliás, o PL 2630 seria justamente a tipificação desse tipo de coisa no ordenamento jurídico brasileiro. Não existe hoje esse crime. Então, ele estava acusando o Telegram de que, e no caso do Google também, acusando de que. Então, quando ele fala que vai investigar os diretores do Google, entenda, ele está ameaçando a força do Estado. Aqui não tem crime nenhum, não tem nada de errado, os caras não fizeram nada de errado. Mas nós vamos botar a força do Estado aí porque você fez algo que a gente não gostou. É nesse tipo de democracia que a gente está agora. Aquele pessoal que assinou a cartinha da democracia, entre aspas, para eleger o Lula, estava sabendo disso. Eu avisei todo mundo disso. Esse negócio, o Lula é o cara mais ditatorial que tem. O Alexandre de Moraes já está fazendo uma ditadura nos moldes de 68 aqui, igualzinho. O que o Alexandre de Moraes faz na justiça brasileira é exatamente o papel que o DOI-COD fazia na época da ditadura militar brasileira. Que é prender, abrir inquérito sem lógica nenhuma, por qualquer motivo, e ficar punindo as pessoas com medidas cautelares durante o inquérito. É exatamente o que o DOI-COD fazia, é o que faz o Alexandre de Moraes. E agora a gente vê onde está chegando isso daí. Até o Google está com medo de trazer uma tecnologia no Brasil. E ele explica aqui, tem uma parte aqui do Ed Raposo falando sobre isso também. Não, mas aqui no Daniel Scott está melhor. Ele fala aqui sobre, o Google removeu a busca da Turquia depois que o governo começou a bloquear certos sites. Também removeu tecnologia na China, em vários outros lugares ligadas a leis de censura. Porque o Google não quer se misturar com esse tipo de coisa. E faz muito bem. E olha só o que está acontecendo aqui, que eu já avisei para vocês. A 2630, o pessoal está vendendo ela como sendo... Ah não, mas são os mesmos princípios aplicados na Europa, na Austrália, não sei o que lá. Não são. A lei brasileira é muito pior, a lei pretendida. O PL 2630 é muito mais rigoroso do que o que foi feito na Europa, na Austrália, nesses países todos. Principalmente porque ele dá margem para o pessoal aqui, que já está doido para censurar qualquer um que pense diferente do governo, de fazer esse tipo de coisa. O PL 2630 é o PL da censura mesmo. Como provou o Alexandre de Moraes no tratamento com o Telegram. Como ele provou aqui também, ao mandar investigar os diretores do Google e do Telegram. Por ação contra o PL. Mas então os diretores do Google e da Telegram não têm o direito de defender a posição da empresa deles? É lógico que tem esse direito. Eles têm o direito de criticar o PL. Que história é essa? E a gente mostrou aqui, embora algumas pessoas dissessem que os argumentos do Telegram eram falsos, mas não eram falsos não. E a ação do Alexandre de Moraes provou que eles eram verdadeiros. Enfim, mas olha só o tamanho do buraco. Aquilo que eu falei para vocês é o buraco tipo lei da informática aqui no Brasil. Que quase atrasou o Brasil décadas de desenvolvimento tecnológico por conta de Ah não, temos que proteger a indústria nacional e não sei o que lá. Vamos fechar o mercado. E aí a gente ficou de fora de muita inovação. Felizmente a gente não ficou totalmente de fora por conta da ação dos contrabandistas que traziam computadores do Paraguai para cá. Porque se não fossem eles, a gente estaria numa roubada aqui no Brasil com um atraso enorme em termos de tecnologia. E agora eles ameaçam isso de novo aqui. Com esse tipo de medida autoritária, está arriscado o Google não trazer tecnologia nova para o Brasil. Está arriscado até o Google sair do Brasil. Existe essa possibilidade? Ele já saiu de outros países nesse caso. E do jeito que o Alexandre de Moraes está tratando essas empresas, o natural é sair. Eu avisei isso. A primeira vez que eu falei desse PL, eu falei lá atrás. Olha só o que isso vai causar. São as empresas de tecnologia saindo do Brasil e passando atuado lá de fora. E aí como é que você vai fazer? Bom, você vai acessar os sites do mesmo jeito. Vai tudo continuar funcionando. Só que as empresas não vão estar aqui no Brasil. Vai ser mais difícil você ganhar dinheiro. Provavelmente o meu canal do YouTube não vai ser mais monetizado. Mas as coisas vão continuar funcionando. O site vai continuar funcionando e coisa e tal. Para você ver o tamanho do desastre que é esse PL 2630. E o mais impressionante com isso é como eles estão forçando a barra para isso. O Flávio Dino falou que não tem jeito. Que agora que as empresas de tecnologia forçaram a barra, agora tem que aprovar de qualquer jeito o PL 2630. Tem que ter regulamentação de qualquer jeito. Ué, que história é essa? Porque as empresas mostraram a opinião delas. Agora tem que ter regulamentação de qualquer jeito. Esse pessoal está realmente se achando mais importante do que é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.